E agora a gente vai conversar diretamente com o nosso querido professor Afonso, que vai trazer aí a sua opinião dentro do nosso Marco Zero. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meus colegas de programa aqui da rádio. É muito bom discutirmos alguns temas que são extremamente importantes. E, sem dúvida, no Brasil atual, o mais importante de todos hoje, além da questão das crises que estamos vivendo, mas o mais importante é uma visão de longo tempo, diz respeito à educação. É muito bom nós lembrarmos que nós tivemos, não perdeu o segundo, imperador por longos anos no Brasil, alguém inteiramente preocupado com a educação. Em certa ocasião, perguntaram a ele sobre essa importância e ele disse, se eu não fosse imperador, seria professor. Dom Pedro II era um homem culto que tinha visão de futuro e, por isso, investia, inclusive, com seus próprios recursos para beneficiar com bolsas de estudo alguns estudantes. Posteriormente, na época de Getúlio Vargas, presidente da República, nós tivemos o avanço de uma educação laica, no sentido de não ser mais uma educação essencialmente religiosa, mas laica, com a finalidade de ser uma educação para todos, ou seja, uma educação democratizada de massa para todos os cidadãos. Obviamente, não proibindo uma educação privada e até de caráter religioso. Mas a educação passou a ser algo essencial. É a Constituição, agora, de 1988, que diz que a educação passa a ser um direito social. E aí, a sua importância, o seu significado, mas nós ainda não conseguimos atender a todos os estudantes. É com a pandemia que nós começamos a informatizar o processo de educação e aprendizagem. É com ele, com todos os problemas, com todos os acertos, com todos os erros, que iniciamos uma nova etapa, utilizando informática para o processo de educação em nossos sistemas educacionais. Ele veio para ficar. Obviamente, nós voltaremos a ter aulas presenciais, mas também aulas à distância, em casa, em qualquer lugar, com ampla utilização de sistemas informáticos. Isso é um avanço tremendo, extremamente necessário, nesse momento em que o conhecimento é uma ferramenta, melhor que uma ferramenta, é um instrumento de desenvolvimento da sociedade. É com ele que nós vamos avançar para níveis mais elevados da nossa sociedade, propondo que a educação seja realmente uma prioridade nacional, utilizando todos os sistemas possíveis, principalmente a informática. e assim chegaremos a uma nova concepção, a um novo passo da nossa sociedade. Tenham todos um bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, professor Afonso, e pelas suas explanações, pela sua opinião, sempre muito pontual, aqui dentro do nosso Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa.